E aí pessoal, eu sou o Bruno Santana e você está na Esfera Toy! E finalmente chegou a hora aqui de mostrar a nova coleção do Mc Lunch Feliz do McDonald's de Pokémon Sun & Moon! Mas antes de começar esse vídeo, gostaria de pedir pra você deixar o seu joinha! E aproveita e se inscreve no nosso canal, é muito fácil! Você entra aí pelo seu computador ou pelo seu celular, digita lá na busca Esfera Toy! O primeiro canal que vai aparecer é o meu, você clica lá e se inscreve! E também ativa o sininho, porque quando você ativa o sininho, recebe todas as notificações aqui na tela do seu celular e não perde nenhum vídeo da Esfera Toy! Esse vídeo aqui é uma parceria com o Geek Publicitário, mandando um abraço lá pro meu amigo Matheus e se você quer se informar e ficar sabendo tudo antes de todo mundo, acesse o site aí geekpublicitario.com.br Então vamos começar aqui o nosso review da nova coleção de Pokémon no Mc Lunch Feliz do McDonald's e começando aqui por uma figura lendária, Lunala! O Pokémon Lua, que é o mascote da versão Moon, muito grandona a Lunala! As asas se mexem, tem um botãozinho aqui atrás, quando você aperta o botão, as asas batem e acende uma luz aqui Eu pensei que não ficasse em pé, mas tem aqui uma base, 17cm tem a Lunala de lado a lado Muito legal mesmo o McDonald's, caprichou no tamanho Mas eu tenho algumas ressalvas aqui quanto a Lunala, eu não gostei muito do acabamento aqui atrás Não sei se dá pra ver direito aí no vídeo, mas o acabamento não tá muito bem feito aqui nas asas não Tem um pouco de rebarba aqui e também a pintura veio um pouco a desejar aqui no rosto e tal E também veio uma manchinha aqui na asa, então tinha que caprichar um pouquinho mais nessa pintura aqui da Lunala E a segunda figura é outro lendário, sou galera, o Pokémon Sol, que é o mascote da versão Sun As patas dianteiras tem articulação separada uma da outra, você consegue colocar pra frente, consegue colocar pra trás E também as patas traseiras, quando você pressiona pra trás, ele acende uma luz lá no rosto A terceira figura é o Rotom Então vem aí na versão Pokédex, você consegue soltar o Rotom da base, ele também fica em pé fora da base E ele tem aqui dois bracinhos, um que não faz nada e esse outro aqui que acende uma luzinha E aqui atrás vem esse mecanismo aqui que quando você rola ele, ele mostra a figura do Soul Galel e também a figura da Lunala Mas eu não gostei muito do acabamento porque ele é meio fosco, então ele risca fácil, ele veio bem riscadinho aqui A figura veio com uns risquinhos Se eu não tivesse que comprar a coleção inteira, com certeza essa daqui eu não pegaria porque eu não gostei muito do acabamento dele A quarta figura é o Rowlet Tá aí um dos iniciais de Alola, vem aqui separado da base, se você quiser deixar ele fora da base, você pode deixar Aqui quando você pressiona embaixo da patinha do Rowlet, olha o que acontece, ele bate as asinhas O acabamento tá bem legal, a pintura dele tá muito boa mesmo Até a cauda aqui, ó, verdinha, também embaixo das asas, vem pintadinha aqui de verde E quando você encaixa aqui o Rowlet na base, e você vai colocar os três discos aqui na frente Aí quando você pressionar o Rowlet, ele vai disparar os discos A quinta figura é o Litten, e tá aí mais um dos iniciais de Alola, ele também pode ficar fora da base, ele vem aqui com um ataque de lança-chamas A caudinha dele gira, ele tem um interruptorzinho aqui embaixo, e quando você liga ele e aperta aqui o botãozinho, ó, ele faz o lança-chamas e acende uma luz nas costas Assim como o Rowlet, o acabamento do Litten também tá muito bonito, vale muito a pena pegar aí os iniciais de Alola A sexta figura é o Pop Lio, e esse daqui é o último aí dos três iniciais de Alola que eu estou mostrando aqui no vídeo E foi o que eu mais gostei aí, o Pop Lio, porque ele vem aqui com um jato d'água, ó Quando você pega aqui na base dele, já enchi de água aqui, puxa a cauda dele, ó, e agora ele vai soltar o jato d'água Ó, vamos enxugar aí produção, ó, bem legal esse detalhe da base aqui dele, parecendo que ele tá saindo aí da água E aqui é o potinho onde você pode encher de água aí, não pode encher muito porque vem um furo aqui do lado Muito bem pintadinho, muito bem acabado, e aqui na cauda é onde eu já mostrei que tem o jato d'água Você vai puxar, e depois quando você apertar ele vai soltar o jato d'água A sétima e penúltima figura, Pikachu, ele vem aqui com um interruptor embaixo, e quando você liga aqui esse interruptor E põe o Pikachu aqui pra trás, ele dá um ataque rápido, acendendo a luz E a última figura é a melhor de todas, Pikachu e seu choque do trovão E eu não errei, esse daqui é o melhor Pikachu de todos os tempos que o McDonald's já lançou Vem com uma expressão muito linda aí o Pikachu, muito bem pintado, ó, todos os detalhes do Pikachu E quando você encaixa o Pikachu aqui na base, depois liga esse botãozinho que tem aqui embaixo E aperta aqui, olha só o que acontece E você consegue deixar esse Pikachu aqui fora da base, se você não quiser deixar ele nessa maravilha aqui desse choque do trovão Você pode pôr o Pikachu aqui, equilibrado pela patinha e pela cauda, que ele fica em pé E essa daí é a coleção de Pokémon Sun and Moon no McLunch Feliz do McDonald's Essa daqui é uma das coleções mais lindas que o McDonald's já trouxe aqui pro Brasil Junto com aquela lá de Black and White que teve um tempo atrás lá que tinha o Pikachu e tinha os iniciais também lá daquela região E agora tem aí os iniciais de Alola, bem grandes mesmo, gostei bastante dos detalhes deles A única ressalva que eu tenho aí foi aqui o acabamento do Rotom que eu não gostei muito, como eu já disse aí no vídeo E também um pouco da pintura da Lunala, deixou um pouco a desejar Agora por outro lado, o Sol Galéo tá lindo demais E lógico, nessa coleção aqui teve o melhor Pikachu de todos os tempos, que foi esse daqui Sensacional, o melhor Pikachu de todos, com esse efeito aqui do choque do trovão Ele abre, ele acende a luz, ele gira É o melhor Pikachu de todos, nunca vi um Pikachu tão sensacional quanto esse daqui E essa coleção aqui só vai chegar nos restaurantes do McDonald's a partir do dia 6 de dezembro Mas aqui na minha região, um dos restaurantes tinha esgotado já toda a coleção do Mario Que foi a coleção que tava no mês de novembro E eles colocaram já a coleção de Pokémon Pra vocês verem como vai ser bem disputada essa coleção de Pokémon Nesse comecinho aí, já não tinha nem o Komala e nem o PicPak E vai ter foto com cada um desses monstrinhos lá no meu Instagram E também vou mostrar depois um vídeo lá no Stories mostrando o que faz o PicPak e também o que faz o Komala Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha, também se inscreve aí no nosso canal e ativa o sininho Também me segue lá nas redes sociais, tá aparecendo o endereço aí na tela Eu sempre faço séries fotográficas lá no Instagram E também use a tag SferaToy Quando você usa a tag, você acaba conhecendo outras pessoas que também gostam de figuras de ação Gostam de fotografia de toys E também tem lá a galeria da SferaToy Que toda semana eu posto os principais destaques da nossa tag lá nas histórias do meu Instagram Também curta a nossa página no Facebook O endereço tá aparecendo aí na tela É a SferaToy também no Facebook É isso aí pessoal, muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui E não se esqueça, temos que pegar! Vou entrar no clima de Alô agora Tchau, tchau!